É isso aí galera, voo bem! Chegando aqui mais uma cidade aqui próxima, é a próxima aqui ó, Longe do Verde do Campé, 5KM Chegando aqui, Longe do Verde do Campé, passando pela piqueira bem E aí, Longe do Verde do Campé? Aí o buraco? O buraco é mato? O carro morre do arredor aqui? E aí saiu galera, saiu e saiu e foi assim O burro interior substituiu Substituiu a... O burro pelas fotos agora É uma foto de imagem no momento O madrinho tem que fazer o que é A casa da procura, vou lá Igreja de São José, Maitê, Cruzeiro de Feio de Anhã Tem que passar na placa pra ver se eu não Ficou pronto não, né? Ficou de pneu em Santa Cruz Mas pela... Eu olhei no Google, acho que é tudo Linha férias Meu Deus do céu Eu faço falta aqui do Rio de Janeiro São pneus péssimos galera Péssimos, sabe o que é péssimos? Ó, com esse poço aqui que bate na Paraíba Eu acho que... Ai... Com uma abelha Aquele poço quando bate na Paraíba Eu acho que... Estrela imagem Estou bem As estradas de lá são só pequenas Assim entre aça, né? Poderia ser melhor, mas... Ó... Mais de gado na pista Não é só na Paraíba que tem isso, né? Todos vão jogar por aqui Um beijo e outro é... É acidente que tem com... Gado solto na pista, gado e jumento Etc, etc Aí o ciclista aí Dá uma pedaladinha De boa Deve ter quem é grande, hein? Tranquilo... Já de Belém Vocês não estão enganados Ver aqui é... Durante o sábado, vocês não estão enganados São José de Campeche Eita, aquela pedaladinha fica quente É só, galera Como é que pode um prefeito Deixar para vocês numa cidade? Não... Não dá para apertar, não É... Complicado Complicadíssimo 750, 4 Complicado Ah, está ali? Olha a pedalelinha A pedalelinha jáou de bola É que a mole é mato Vamos filmar mais, né galera O que é que é que é? 74 de gasolina Gasolina 279 Agora Eu não estou enganado, a próxima é sangarar Vai sangarar Que rana, gente Que rana Que rana Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desculpa, galera Se você diminui uma velocidade Eu acho que a senhora aproveita, né Ai, quem anda com Deus Pronto Deus pode ir aí da porra É tanta curva que eu aceitar do asfalto Por causa de curador Aqui vendo, o porcento é desviar Agora, vamos parar a roda pra galera 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 Vem pra prazo no lugar Vendo o outro garrovinho Aí é complicado Eu sei que Eu mesmo faço alguma imprudência aqui Não tem esse que não faça O cara me dizer que não faz imprudência no canto Tá mentindo Mas eu quero fazer o mínimo que possa Eu sei Alguma coisa errada Se quiser não vai afetar só aí Vai afetar o outro torcedor também Então o prévio pra que isso não aconteça Tem muita gente pro vento em trânsito Ou fazendo conversão em capimaca Pra fazer curva Vai andar sem capacete Como sempre, tem assim Mais um aí Tem muita gente Tem muita gente Não vou dizer que eu sou perfeito não Porque Se você disser isso é tudo mentindo Mas Tendo errar o mínimo que eu posso Tendo errar o mínimo que eu posso Tem muita gente Se Deus quiser Vamos pelo mal do Tcharta Lá pro Monte do Galo Pé de reta Pé de reta Quanto eu tenho que ter Teve mais ou menos Aqui está mais ou menos, não precisa estar um curaçado não Só que era pra ser uma RM Era pra ser mais ampla um pouco É muito vento galera, muito quente Era uma cidade que eu chegava, vou dar uma paradinha Era uma cidade que eu chegava, vou dar uma paradinha pra tirar uma foto E ver se tem sinal telefone aqui Não sei se aqui o sinal é bem claro ou ruim Aí vou dar uma parada pra mandar uma mensagem e tirar a ferro Vou dar uma pegada pra mim direto, eu já fui de mandaneira fazer uma pesquisa e uma tirada só Ai eu sei que é uma fura ó, dá uma paradinha na frente A Láxia da Láia está filmando, está filmando uma hora já E aí A Láxia da Láxia da Láxia da Láxia É extra Vai dar um pouco mais A Láxia da 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 Láxia Você que é filho do Rio Grande do Norte e assiste meus vídeos, deixa aí um comentário de qual cidade você é, porque uma vez ou outra tem jeito que iria para os estados, eu não vi essa pessoa, é bastante bom conhecer gente de outros estados, já conhecei bastante gente assim, pelo Youtube já conhecei gente, mas a verdade é essa, eu não sei se eu não coloquei para filmar ou se acabou a memória, eu botei de novo para filmar, vou ver se vai parar de novo, se parar é porque não tem colocado. Estou chegando aqui em mais uma cidadezinha, cidade de Zangará. A gente não vai ver se acabe, não vai ver se é. Não vai ver se acabe, não vai ver se eu quiser fazer a história, mas eu vou ver se acabe, não vai ver se acabe. Obrigado.